Meus amigos e minhas amigas, canal Flamundo e Chebiano na área e vou trazer nesse vídeo Atlético Mineiro diz não arrodinei Vou falar sobre isso, vou falar também que a FIFA estuda acabar com a Mundial de Clubs Vou falar do grupo City que está querendo levar a joia do Mengão Vou falar da torcida do Flamengo que quer, porque quer fazer a festa Vamos falar de tudo aí que está acontecendo com o nosso Mengão Já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o teu like Chama também um amigo, chama também um amigo, um primo, um parente Para se inscrever no canal Flamundo, para fazer parte do canal Flamundo Nos ajuda demais, então vai se inscrevendo, deixando o teu like Porque eu, Wagner, estou chegando como? Cheio, lotado, papo sardo Transbordando assim, ó De informação do nosso Mengão Se a informação não é bate 10, bateu? Bora pra elas meus amigos, bora começar a Flamengar Bora começar a falar de Mengão Já quero aí desejar pra você uma semana maravilhosa Geralmente eu faço isso no final do vídeo Vai sentir agora já de desejar pra você Recebe aí, varão Começa falando da situação do Mundial de Clubes, cara Porque o Mundial de Clubes, a FIFA estuda acabar com o Mundial de Clubes, cara E eu vou te falar com você uma coisa, mano Se acabar é sacanagem, né? Porque diz a FIFA que não é rentável Não dá grana Não gera cascar Não faz de rir pra ela Ou seja, tanto é que esse ano mudou também por causa aí da situação Da Copa do Mundo Mas foram agora decidir o local O do ano que vem nem sabe, cara Mas o do ano que vem vai acabar não, né? Acabar também não, né? Porque o time brasileiro, você quer ganhar a Libertadores Pra chegar no Mundial E de repente vem, dá essa pecadinha no europeu ali Na orelha dele sim Porque é bom demais ganhar no europeu, né, cara? Então, assim, eu acho que a FIFA tem que estudar isso aí Nem que ela faça essa parada aí De quatro em quatro anos que nem falou Com aquele monte de clube Enfim, nem que seja assim, mano Nem que seja assim Acabar não, né? Acabar é sacanagem Mas nem que seja assim Ou então Volta como era antes Campeão da Libertadores com campeão do europeu, mano Aí não tem essa, não tem essa, não tem essa Agora, acabar o vivo Pô Vigia, mano Cara, tá de sacanagem Ah, mudando de assunto agora Vou falar que a torcida do Flamengo, né, cara Quer porque quer comemorar A torcida do Flamengo quer porque quer Veio a taça, veio o time Carro aberto, a galera toda ali Todo, todo, todo mundo ali E o Flamengo, antes de tudo, pedia a CBF O adiantamento do jogo Flamengo e Abarri Vale lembrar que o Flamengo já não aspira nada mais do Brasileirão O Palmeiras já é campeão brasileiro O Abarri já está rebaixado Então esse jogo que seria no domingo O Flamengo estuda que a CBF traga ele pro sábado E no domingo o Flamengo vai rodar os bairros cariocas Mostrando as taças da Copa do Brasil E também da tão sonhada Tri da Libertadores Cara, eu vou falar pra você aqui uma coisa Eu acho muito difícil mesmo a CBF aceitar Primeiro Última rodada Não importa se o time luta, se não luta Ela vai abrir precedentes pra outros também Pedir futuramente Eu já acho que aí ela já não vai gostar Segundo, cara A CBF ajudar o Flamengo, mano Aí é sacanagem, mano Aí também é Acreditar demais na bondade aleira Porque a CBF sempre que quer prejudica o Flamengo A ajudar o Flamengo Eu não acredito nisso Ah, vou falar também aqui Eu nem falei na chamada, né Já vai se inscrevendo aí Porque tem bônus, hein Flamengo e Palmeiras, né Vamos fazer aí, cara A final, né Do Sub-20, né Na Copa do Brasil Do Sub-20 E caso o Flamengo vença o Palmeiras Teremos Flamengo e Palmeiras também Na final da Supercopa do Brasil Em janeiro Isso mesmo Isso porque o Palmeiras Sub-20 já venceu o Brasileirão Se o Flamengo vence a Copa do Brasil O Flamengo e Palmeiras farão aí A final da Supercopa Tanto no profissional Quanto também Que o Sub-20 já vai se mostrar aí O Palmeiras aí O Palmeiras não ganhava nada Nas categorias de base Agora tá aí Já vindo alguns anos aí Ganhando É Mas e craque se faz em casa, né Então Isso é um bom sinal, né Porque se Tá fazendo Se tá tendo sucesso Na base Que também vai ter sucesso No profissional Tanto dentro de campo E também Vendendo jogadores Ah Vou falar em vender Já que eu dei a deixa Pra eu mesmo Vamos falar no Grupo City Grupo City Que mandou aí, rapaz Um representante No Brasil Para olhar de perto O Matheus França Nesses últimos Dois jogos finais Ele deve desembarcar No Rio de Janeiro Hoje Na segunda-feira Pra olhar Bem de perto O Matheus França No jogo contra o Venturi E também no jogo Contra o Havaí Vale lembrar Que o Real Madrid Já tá de olho No número de 18 anos Que Vamos ser sinceros, cara É muito talentoso É muito 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 Bom De bola Mesmo O Matheus França E o Grupo City Agora aí Entrando aí Na concorrência Com o Real Madrid Querendo entrar na jogada Para o Ebol E pode entrar mesmo Que na minha opinião Na minha opinião Respeito a opinião De todo mundo Mas na minha opinião Matheus França Vai ser um dos melhores Jogadores de futebol Do mundo Daqui uns anos O menino é bom De bola demais Faz de canhota Faz de direita Faz de cabeça Deixa o seu travante Na cara O menino é rápido É abelidoso Mano O moleque é sinistro Pra jogar Futebol Agora eu cheguei Onde eu queria chegar Que eu vou falar Que é de Atlético Mineiro Tudo bem Que o sim No futebol Hoje é o não De amanhã E o não De hoje Pode ser o sim De amanhã Futebol tem muita Balela Blá 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 Mas todos nós Achamos aí Que o Atlético Mineiro Está apalavrado Com o Rodinei Pode até estar E se tiver O Rodrigo Caetano Disfarçou Direitinho Cara Porque o Rodrigo Caetano Que é o diretor Do 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 Atlético Mineiro Ele Que quando o diretor Do Flamengo Trouxe o Rodinei Da Ponte Preta Pro Flamengo Depois ele estava De diretor Do Internacional Ele levou O Rodinei Do Flamengo Pro Internacional Ele diz Que fica muito feliz Com a trajetória Do Rodinei Que acredita no Rodinei Desde quando ele Trouxe o Rodinei Da Ponte Preta Que acha o Rodinei Um baita jogador Só que daí Quando a gente fala Que perguntaram Se estava tudo certo Com o Rodinei Ele disse Que não Isso mesmo O Rodrigo Caetano Disse que não tem De negociação do Rodinei De negociação do Rodinei Disse que acredita De negociação do Rodinei De negociação do Rodinei Disse que passou Bem Que até eu acreditei Que não tem nada Com o Rodinei Mas enfim A hora que não tenha Eu quero que o Rodinei Continue Eu sou aquele Que quero que o Rodinei Continue Não vejo muitos laterais Sobrando aí E quanto mais Com a qualidade Que jogou o Rodinei Este ano E você Venderia o Rodinei Ou quer ficar com o Rodinei também Comente O seu comentário É muito importante Eu quero saber A sua opinião Meu amigo Minha amiga Um beijo No teu coração Que você tenha Uma semana Abençoada Tanto você Tanto As suas famílias E tanto A sua casa E o seu lar Fique com Deus E não se esqueça Do principal Mas Deus Deus é mais